eu quero que eu peguei FUMAÇA! Boa, né? GRANADA! Eu já ataquei Não, eu morri O que é isso? O que é isso? O que é isso? É claro que ganhamos! Vamos lá Vamos lá e vamos lá Olha o cara É Sem CP Caralho PTZ Deus falando sem CP Essa é nova agora Ai meu Deus Cara O cara não anda É claro que ganhamos Crítico Meu cara Tomou uma ideia de E ainda me meu tudo ainda Ai Que time pesado Nice Mox Um cara que fala zero CP no chat Puta merda O que você tá dizendo? Tem um dentro do ar Na verdade ele tá Ganada Embaixo da janela Lá na caixa Não é isso É um nerdão Legal Tá embaixo da janela Claro que ganhamos Vou chamei comigo Eu me ensinei Esqueci de tomar meus remédios hoje Bom, 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 bom Cuidado com o flash Fogo no buraco Granada e eu escolho você Granada e eu escolho você Ah, eu vou preocupar Eu vou fazer Eu vou fazer Não é isso que eu vou fazer Eu vou pegar O que é isso? Eu vou fazer Eu war truque Eub eu Eu fui sem preta que eu acho de novo para eu ver e de CP eu foco com cara e a gente para que eu fui para que eu fui perder o tempo em transão se querendo velho o cara tá jogando no diamante tá aqui diamante diamante você está me chamando de diamante não ele tá jogando em que era então meu Deus do céu ele é o diferente viado ele é diferente que louca da cabeça meu Deus do céu cuidado com o flash tem lá na nada eu escolho você se mal com a porta aí tic tac tic tac fumaça neles uhul ganhamos pelo tiro procurando o zp mais barato que a z8 portal dos créditos lá você encontra qualquer pacote de zp com o melhor valor lembrando que quanto maior for o valor de sua compra mais desconto você irá receber com meu cupom acesse a descrição eu temos o da icp na conta lá contra ele nem ela teve na temporada passada mas ele tem CP ptz deus que usa o macro do vini deus caralho mais conhecido do jogo oh yeah é isso mais tesoura eu pelo cincão quero assim romada contigo jogando mas sim mano não o cara é do chate Fumaça! Encobrindo os rastros! Plast bomb! Granada! Máu-quim-bomb! Ai, ai, ai! Uau! Legal! É claro que ganhamos! Granada! Encobrindo os rastros! Plast bomb! Fire in the hall! Burrata! Maniaca do cara que sairme! Fogo no buraco! Oh, o rei do CP tá puto, velho, que eu queimei ele! Picks de um milhão e meio do Beta! Cuidado! Cuidado! Ativar! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! E o outro tá... Pode ser pique de um milhão do Beta e do Renato. Cuidado! Bom, on site A! E aí nós vencemos é com um fã que vem de perto FIRE THE HOLE FIRE THE HOLE FIRE THE HOLE GANADA Tendo aí lá pra base FLECH AYAB AYAB O TEO O CARTA BASIC O RENATO TAMBÉM FAZ VIL A BOMBAS ON THE GROUND 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 BOMBAS ON THE GROUND GRANADA SINHORA FLASH IMBECIL Claro que ganhamos Acho que esqueci de tomar meus remédios hoje SMOKE BRUNO 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 BOMBAS ON THE GROUND ELE SOFRE RACISMO BOMBAS ON THE GROUND ENTENDO O CASO CUIDADO COM A BANK RACISMO RACISMO com você assim ó o cara não cara chega em você chama de macaco por exemplo você é branco você sabe que vai ser branco ele sabe que vai ser branco a ele chama de preto macaco aí você vai falar que ele tá fazendo racismo com você eu vou chamar muitos outros macacos não tô falando nesse caso específico nesse caso específico eu te chamar de preto macaco sabendo que você é branco eu sei que você é branco você é branco você sabe disso eu vou lá e te amo de preto e você fala que eu tô fazendo racismo com você faz sentido então se eu tinha de branco não é assim então eu branco não e aí e aí e aí e aí e aí e aí